Fala aí galera, beleza, aqui é o Carlos, tudo bem pessoal? Estou aí com a série, será que ainda lembro? E tô aqui, mano, deixa eu ver que eu escolho, não sei se eu vou jogar com o Hagar, se eu vou jogar com o Quad, eu vou jogar com esse aqui, com o Quad. Então galera, muito tempo, mano, quem lembra do Final Fight, mano, nossa, eu jogava muito, não tem noção, adorava ficar dando, mano, uma estilingada nos negros, mano, ficar apertando os botão, o Y só na cara do bicho, enquanto eu jogava no Super, eu joguei também na máquina essa aqui, mano, joguei na fliperama também. E eu perdi muitas fichas, mano, nesse jogo, passava a raiva quando os caras me cercavam, tá ligado? O esquema do jogo era o seguinte, a filha de um cara foi sequestrado, tá ligado? A história, se eu não me engano. E você tinha que ir lá, mano, tentar salvar a era, sei lá, um barato assim, mano. E eu passava a raiva quando os caras faziam um cerco, tá ligado? Viam na frente, vão atrás e... E, mano, arrancava mó sangue, assim, o de trás, tava batendo na frente e o de trás, vim, toma, não sei o Gabs, mano. Então eu ficava muito puto. Esse aqui era o grandão, que é aquele que te pega e te dá um pilão, velho, também aquele ali, mano. Você tem um gordão que se você jogar com o Hagar, você consegue dar pilão também com o Hagar, se eu não me engano. E aqui tem um cara que ele te dá um pilão também, mano. Mó engraçado, velho. E, bom, e como eu tava falando, eu gastei muitas fichas, mano, e tava pra jogar de dois no freeplay-rama. Jogava eu e uns camarada meu, mano, ficava fazendo fila pra quem ia jogar, mano, tá ligado? Quem perdia uma vida, passava pro outro e ficava aquela fila no freeplay-rama, mano. Mas é uma loucura total, velho. Mas eu curtia muito, mano, gostava demais. É vida de gamer, né, mano? É assim mesmo, já começa de criança, né? Show de bola, show de bola, mano. E tinha, vamos lá, vamos pros personagens. Tinha um personagem aqui, mano. Cadê? Acho que ele vai aparecer agora, ó. Cadê? Esse gordão aí. Ele mesmo, velho. Nossa, velho, parece o Eronda, mano. Fila da mãe, mano. Ele arranca mó sangue, ele vem dando cabeçada. E esse verdinho que tá atrás aqui, esse aqui, ó. O sangue dele é verde, mano. É duas vezes maior o sangue desse bicho aí, ó. Esse miserento, gordo, bola de cebo, majimbu. Olha lá os caras tentando me cercar, olha lá, quando seco, ó. Dá uma raiva, mano. Mas é isso aí, galera. Só pra trazer a nostalgia à tona, beleza? Se você curtiu, dá um gostei. Se você gostou, dá um curtiu. Se possível, se inscreva no canal. Esse vídeo é só pra matar saudades mesmo. Essa série é pra quem curte o passado e vive o presente. Bora que bora!